Equipamento Cristão E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. 1 João 2,20 Mesmo como recém-nascido em Cristo e ainda confinado à cama, eu sabia algo por meio do testemunho interior. Por exemplo, certo dia minha mãe me disse, Filho, não quero deixá-lo aflito, mas algo está errado com o Dub. Dub, meu irmão mais velho, tinha ido procurar serviço num vale do Rio Grande, ele tinha 17 anos naquela ocasião. Estávamos nos dias da depressão, crise financeira no país. Minha mãe era cristã, mas sem a plenitude do Espírito Santo, e tinha um testemunho de inquietude e perturbação no seu espírito. Ela comentou, não sei do que se trata, é possível que seu irmão esteja na cadeia ou algo assim. Respondi, mãe, há vários dias que sinto isso, mas Dub não está na cadeia, Sua vida física estava correndo perigo, mas já orei e ele vencerá. Dub está passando bem, sua vida será poupada. Três noites depois, Dub voltou. Não tinha encontrado um emprego e resolveu pegar carona nos trens de carga para chegar em casa. Muitas pessoas pegavam carona desse tipo naquela época. Porém, um inspetor ferroviário descobriu Dub, deu-lhe uma pancada na cabeça e o jogou fora de um trem que andava a mais de 80 km por hora. Dub caiu de costas nas cinzas acumuladas ao longo dos trilhos. Foi milagre que não quebrasse nada. Nós já sabíamos a respeito de um testemunho interior e tínhamos orado. Sabíamos porque éramos cristãos. Confesse assim, tenho a unção do santo e de tudo tenho conhecimento. E aí Obrigado.